Seja parceiro do canal se inscrevendo aqui, depois aperte aqui do lado na engrenagem Marque aqui pra receber todas as notificações do canal, dê ok e seja bem-vindo E aí pessoal, Cachala aqui com mais um vídeo E dessa vez aqui eu tô no Arma 3 Jogando aí o mod Westland aí no servidor Joe Altis E o servidor tem bastante galera aí, tem uma quantidade razoável aí de player E a treta tava ali concentrada em Pyrgus Eu tô mais ou menos aqui, perto do aeroporto Vamos ver aí o que a gente faz pessoal Tem ali a galera aqui nessa Gantt Story também É, o armamento que eu utilizo é o de sempre Quando não for a Zafi é a Lynx né, a Sniper A roupa que eu tô utilizando no momento é a Gile Switch Que são as duas roupas que eu gosto de utilizar né, que é a Gile Switch ou senão a de Mergulhador Assaltante Deixa eu ver aqui no mapa Não tem nenhuma missão de Mone Acho que eu vou correr pra aqui, que tem gente por aqui né Não, tá longe A Gantt Story de Pyrgus tá Tá mais perto O duro é correr aí esse quase 5km né, a pé Quando eu tô de Sniper Eu quase nunca uso veículo, tá pessoal Porque no Westland é tenso você andar de veículo pra cima e pra baixo E é meio que uma estratégia né Você tem que andar de pé mesmo Assim você vive mais Tô vendo que o servidor tá escurecendo aqui E pra começo de vídeo aí Você que não for inscrito no canal aí Se inscreve aí pra fortalecer, beleza? Deixa seu like aí Seu joinha maroto Compartilha o vídeo aí pra ajudar na divulgação, beleza? Opa galera, eu tava correndo aqui Sentido a Pyrgus E de repente eu Ouvi um barulho de explosão Aqui perto de mim Eu tô ouvindo um barulho de carro Tô ouvindo um barulho de carro Nossa, parece que foi um helicóptero que caiu né Não sei bem o que foi aquilo ali Aqui na minha esquerda eu ouço um barulho de De veículo né Só não tá dando pra Identificar porque deve tá muito longe Olha lá um carro Eu acho que ele tá indo pra lá Com certeza ele tá indo pra lá pessoal Aquela explosão Vamos ver se a gente consegue pegar o cara né Eu tô com a thermal pessoal Porque Nossa, que susto O jato tá atirando no veículo Eu tô com a thermal pessoal Com a scope thermal Porque 90% Da galera aqui usa Esse tipo de scope tá Aqui eu acho que a gente tá bem protegido Com certeza ele Ele vai pra aquela região Não sei se o jato conseguiu abatê-lo Deixa eu ver Eu tô a Um pouco mais de 900 metros do alvo Não sei se ali tem dinheiro né Não deu pra perceber se o jato conseguiu abater o O veículo que tava ali pessoal Em movimento Opa Ainda ouço o barulho dele Tá aqui na cidade pessoal Tá aqui na cidade Nossa cara Deixa eu ver Eu acho que ele tá indo pra Pra explosão né Não tá dando pra Definir bem o destino dele né Cadê esse cara Tá aqui Ele tá aqui Tá aqui Nossa cara Eu atingi o carro dele Vamos se aproximar Porque ele Eu atingi mas não consegui danificá-lo né pessoal Pelo que eu vi ele tava sozinho Como eu falei né pessoal Eu ando esse mapa todo de pé né Eu não costumo Pegar veículos O jato tá tentando pegar ele Eu vou aproveitar Olha aí Será que o jato conseguiu pegar ele Parece que sim Parece que sim Parece que sim Parece que conseguiu abater o cara Maldito Pegou meu frag Mas mesmo assim Eu vou fazer uma barredura aqui Tem que ir na manha Tem que ir na manha Tiver money aqui A gente já pega pessoal Olha o bicho fez um Um arrudeio aqui pessoal Ele ia voltar pra me pegar tá Opa É o jato Ah rapaz ele ia se abrigar aqui nessa casa Pra tentar me pegar Olha aí Olha aí Vamos esperar O veículo esfriar O veículo esfriar O jato aí acabou me ajudando Olha o money aí Olha o cara tava com um pouco mais de mil na mão né Mas pelo menos o cara me trouxe comida Mais uma comidinha ali né Dá pra pegar não Deixa eu ver se dá pra empurrar esse veículo Vai hein feliz Sai de cima da minha comida Rapaz Está bugadão aí Tem mais uma comidinha ali Pelo menos Pelo menos já no morro de fome né Vai hein feliz Sai daí Aê O cara tava recheado das comidas Deixa eu me abrigar aqui E ver onde tá concentrado a treta Deixa eu ver Olha véi A treta tá lá em cavala Bicho Tem que atravessar praticamente o mapa todo É galera Então É O vídeo vai ficando por aqui Pra não ficar muito longo Eu tava dando um tempo aí De gravar aí os games O DayZ mesmo Eu tava esperando aí o novo pidente Já tô voltando aí a gravar de novo Pra começar aqui no Westland né Então você que gostou aí Deixa seu like Compartilha o vídeo aí Pra me ajudar na divulgação Se inscreve no canal aí Se não for inscrito ainda E até a próxima Falou Tchau Tchau Obrigado.